Oi, gente! Hoje eu estou aqui pra fazer uma coisa super legal que eu tô muito ansiosa pra fazer. Hoje vamos fazer um cookie gigante! Vamos lá? Eu amo o cookie, eu sou apaixonada por cookie. E, gente, eu levo o cookie de sobremesa pra minha escola. A escola fornece o lanche, mas eu prefiro levar essa daqui de sobremesa. E eu amo o cookie, deu pra perceber, né, gente? Olha quanto cookie! E hoje vamos fazer um cookie gigante! E você vai precisar de açúcar mascavo, manteiga, farinha de trigo, M&M, que eu amo muito, que a gente vai substituir pelas gotas de chocolate. Gente, quando eu fui empenido, eu comprei vários cookiezinhos bem bonitinhos que veio, porque em vez das gotas, M&M eu achei muito interessante, então eu vou tentar fazer um cookie gigante com o M&M. Será que vai dar certo? Então, continue assistindo. Ovo, duas barras de chocolate ao leite, que eu amo muito, eu sou chocólatra, pra quem não sabe, então eu amo. E essência de baunilha. Então, vamos começar. Bom, a primeira etapa é cortar o chocolate, mas eu não posso cortar porque é muito perigoso, então eu vou pedir ajuda pro meu pai. Meu pai cortou todas e ficou assim, ó, ficou vários cubinhos, super bonitinho. Esqueci do fermento, do sal e do açúcar, mas também a gente vai utilizar... Ah, e lembrando, por que eu tô chamando só meu pai e não minha mãe hoje? Porque essa semana é o Dia dos Pais, então eu quero que ele apareça muito nesse vídeo. Agora a gente vai misturar o sal, o fermento, nessa vasilha que eu faria e mexer. Então vamos lá. E mexer bem até misturar os ingredientes. Gente, agora a gente vai deixar essa vasilha aqui reservada, porque eu vou pegar outra vasilha pra misturar os outros ingredientes. Agora vamos para a próxima etapa, que eu vou misturar o açúcar mascavo, o açúcar comum, dois ovos inteiros, duas gemas e a essência de baunilha. Então vamos começar. Agora eu vou jogar o açúcar mascavo, vai ficando, gente, quando misturar tudo vai ficar uma goia, vai ficar bem legal. E eu vou mostrar pra vocês, ó, esse daqui é o açúcar comum. Agora os dois ovos, ó, a primeira tigela e a segunda agora. E agora a essência de baunilha. Pronto, agora a gente vai misturar. O nosso tablet da manteiga de 200 gramas ficou assim, a gente derreteu ao micro-ondas, então por isso que ficou assim. Agora vamos pôr toda a manteiga e misturar de novo, então vamos lá. Gente, a massa ficou bem consistente, olha isso aqui. A mistura está pronta, já misturamos e agora a próxima etapa é colocar colheres de farinha aos poucos. E pra isso eu vou chamar meu pai pra eu não me confundir com a quantidade. Então, vamos começar. Gente, tá vendo? Vocês colocam um pouquinho e vai misturando. Tu quer gostar de chocolate ou de chocolate? Tá tudo gostando. É, tá bom. É muito? Não. Então vai tudo? Vai. Gente, a massa tá bem consistente, ó. Ela tá muito firme. E agora a gente vai pôr o filme aqui em cima. Vai pôr uma hora na geladeira pra facilitar quando a gente montar ela na forma. Bom, colocamos o filme e agora vamos pra geladeira. Bom, a gente acabou de tirar a massa da geladeira, né pai? Agora eu tô aqui no meu pai novamente. E agora a gente vai pôr o no forno, né? Quantas horas do forno? Um minuto? É, média 25 minutos, eu acho. A gente nunca fez. Não é? Deve ser 25. Não vai dar certo. É, pelo que a gente viu na internet, uns 25 minutos. Isso. Vou botar ele aqui. Olha o tamanho da forma que a gente vai tentar fazer. A gente colocou o papel manteiga, né? É, botou o papel manteiga pra não grudar. Agora tem que meter a mão aqui e tentar fazer. Vamos lá? Tá bem duro, né? Tá durinho. Uh! Posso tirar ela inteira? Ó, acho que vai, hein? Acho que vai, hein? Pesada pra cá. Gente, tem uns 2kg aqui de massa, hein? Sério? Sério. Mentira. Tem. Tá muito pesada. Mas não é mesmo. Tá com cheiro muito forte de baunilha. Tá bom. Tá, né? Olha. Tenta abrir aqui. Vacinha. É, tá igual a vacinha. Só que tá gelada. É. Tentar abrir aqui a mão. Vou botar aqui agora. Olha aí. Você não pode deixar muito grosso, senão vai ficar tudo por dentro. Eu acho, né? Deixa eu tirar isso aqui. Será que vai ficar crocante igual o cookie mesmo? Porque a gente, o cookie sempre que eu vou pra escola é muito crocante. Eu adoro o cookie. Será que isso vai ficar todo bem? Ah, ainda tem as gotas de M&M, né, gente? Caralho, essas gotinhas aí. Pega lá o M&M. Ai, eu amo o M&M, gente. Eu até não sei. Tem muito chocolate. Tem coco mistura. Hoje eu vou assistir vídeo, responder comentário, vou mandar um cookie. É isso. Olha. Abre aí. Olha. Ai, gente. Se eu botar bastante, pode ficar enjoativo? Aham. Não. Não. Não, bota um pouquinho. É, fica enjoativo. Vai ficar muito. Ai, eu não encontrei. Eu não morri. Tá maneiro assim, tá não? Aham, muito. Aham. Se não botar muito, vai ficar... M&M. Eu não sei se o M&M vai derreter. No fogo, sabia? Tá bom. Acho melhor me colocar no... Não sei. Ah, eu acho que ele vai derreter. O M&M pode derreter e ficar tudo colorido aqui em cima. Então, a gente não sabe. Eu acho que sim. É, porque o M&M é no calor e derrete a curta. Aham, e fica um arco-íris já. Eu fiquei assim na mão, ele derreteu. Vamos lá. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Gente, 10 minutos se passaram. E, gente, o cheiro tá maravilhoso. Tá um cheiro de baunilha com chocolate. Cresceu bastante, sabe? Isso. E eu pensei que o M&M iria, tipo, quebrar. Era ficar colorido. Mas não, não quebrou. Mas tá rachadinho, gente. Pra gente tirar, a gente vai mostrar, né, pai? É. Gente, acabamos de tirar do forno. O nosso cookie ficou mais de 30 minutos, né? É, ficou quase... A gente ficou uns 30 minutos. Ah, é. Gente, olha como ficou. Tcharam. Gente, tá muito legal. Os M&M já acharam um pouquinho, né? Mas vai dar pra comer, né, pai? Dá. Ó, ele tá com uma... Tipo, ele tá bem crocante, eu acho. Vamos tentar tirar daqui agora sem quebrar, né? Ai, meu Deus. Isso quer. Mas ele tá solto, ó. Tá solto. Ó. Vamos ver, M&M. Ó, tá pra tirar, ó. Ih, apertou. Peraí. Segura a vasilha de baixo. Tira a vasilha agora de baixo. Não tá não, né? Ó. Tira a vasilha agora de baixo, ó. Ah, meu Deus. Pincel. Nossa. Tá deixando um bolo aqui, né? É, porque deixou um bolo bem grossinho, né? Ah, tem que ficar mais que ficou. Vamos tentar puxar pro baixo. Vamos. Puxa aqui, pro baixo. O baixo já tá um pouco quente, hein? Se ele for tirar do fome, deixa esfriar. Minha, minha, tá caindo no chão. Puxa aqui. Puxa. Foi, gente. O nosso cookie tá pronto. Ficou grosso, ó. Ainda tá quente ainda. Tá quente ainda. Ai, eu quero comer isso. Vamos provar? Vai tá quente. Eu quero. Vamos fazer, gente, olha isso. Tá muito quente mesmo. Ó, isso aqui é o cookie normal, né? Olha aí o cookie. Claro que não vai sair uma gota de M&M, né, gente? Pelo amor de Deus. Pra ver o tamanho. O tamanho. Olha aqui. Meu Deus. Olha isso. Olha a penura. A cor fica bem parecida a cor, hein? Aham, é verdade. Aqui é mais clarinho um pouquinho. Olha. Meu Deus. Vamos provar? Aham. Nem colocando seis cookies aqui em cima vai ficar um cookie, né, mesmo? Não. Não. Ai, eu vou comer. É. Vamos, dá uma mordida a você. Vamos ver. Ai, meu Deus. Vai, tá muito bom. Vai, dá uma mordida aí. Nossa, tá crocante assim? Deixa eu morder no mesmo lugar. Certo, tá crocante? Uhum. Uhum. Hum. Hum. Ficou muito bom. Hum, ficou bom. Não, ficou bom mesmo. Nossa, ficou muito bom. Mas pra ficar assim na mão vai ficar ruim, né? Não. Nossa. Será que dá pra cortar? Acho que não. Olha a crocante. Dá. Ficou muito crocante. Ó. Ó. E por dentro é macio. Olha aqui por dentro. Ó. É macio, tá vendo? Só a casquinha por fora que é crocante. E o chocolate aqui, né? Chocolate. É, o chocolate. E o mesmo em cima. Ai, ficou muito bom, gente. Tem coco pro mês todo. Hum. 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 Muito bom. Ficou bom. Pode fazer, pessoal. Ficou bom mesmo. Ficou gostosinho. Só pode churrar mais um pouco que o fundo tá quente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe um like. Compartilhe e comente. Beijos. Tchau.